Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda a mais um Workshop da Casa no evento relacional dos dias do PRO. Agora, imprimibilize coberturas, varandas e terraços e já sabe, se tiver alguma questão, faça as suas perguntas nos comentários, do Instagram ou do Facebook, que nós respondemos a tudo. E para isso, tenho aqui a ajuda de uma grande profissional, da Patrícia Lopes da SICA. Olá, Patrícia, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada a nós pelo convite. Patrícia, trabalha há 11 anos na SICA e é responsável do mercado há 6. Exatamente, responsável do mercado da imprimibilização de coberturas. E o que é que nós vamos fazer aqui hoje, Patrícia? Nós vamos aqui falar das membranas líquidas de imprimibilização, ou seja, as membranas líquidas... é isso que a Marta ia perguntar. Exato, já que fala nisso, o que é que são as membranas líquidas de imprimibilização? As membranas líquidas de imprimibilização de um conceito assim muito vasto são produtos que estão no seu estado líquido opostoso, quase como se fosse uma tinta, que nós aplicamos por norma a trincha, ou a rola ou o pincel e que servem, como o próprio nome indica, para imprimibilizarmos uma determinada área da nossa casa. Certo. Então, o que nós aqui vamos fazer hoje é fazer uma demonstração de algumas aplicações que é possível fazer. E do que é que nós vamos precisar para fazer esta demonstração aqui hoje? Nós vamos falar essencialmente de uma gama de produtos e um produto, que é a gama CicaGuard 570W Pela Elástica, que possivelmente já muita gente ouviu falar no produto, e depois vamos falar da gama dos Cica Elásticos 614. Vamos começar pela gama do CicaGuard 570W Pela Elástica, são estas duas embalagens, e do que precisamos para aplicar? Luvas, um rolo, uma trincha e pouco mais. Claro que está equipamento de proteção, nós aqui estamos a trabalhar num ambiente fechado e que sabemos com o que é que vamos estar a mexer, mas quando estamos em obra, o equipamento, os EPIs todos adequados. Neste caso, o que nós vamos precisar é, vamos precisar daqui de alguma coisa para imitar a nossa aplicação, não é? Exato. Então nós trouxemos aqui umas bases de aplicação, estes produtos desta gama que nós vamos falar agora, são para aplicar onde? Por exemplo, no telhado da nossa casa, por cima de uma garagem que a gente tem, ou no anexo que tínhamos também, ou uma varanda no edifício com muitos andares. Eu estou aqui a reforçar esta questão em altura, porquê? Porque isto não são produtos para aplicarmos num terraço que esteja diretamente em cima do terreno, em cima da terra. Tudo o que esteja diretamente no terreno não recomenda? Para esta aplicação não, existem outros produtos adequados para isso, neste caso destas aplicações não. Portanto, varandas, os terraços, uma cobertura por cima de uma garagem na nossa casa, ou de um anexo como já referi, podem ser zonas de aplicação destes produtos. Certo, então temos aqui a nossa base, que é onde vamos aplicar o produto. Neste caso temos um rolo pequeno, porque como a Patrícia explicou, neste caso não precisávamos de um rolo muito grande, e temos então os nossos EPIs, neste momento, as luvas. Neste momento vai ser as luvas, sim senhora. Então vamos lá. Só aqui uma ressalva, estes produtos permitem a sua aplicação sobre diferentes bases, betão, betonilha, tijoleira, que seja porosa, tudo o que não seja vidrado, alguns metais. Claro está, que eu referi que estes produtos são no estado líquido ou pastoso e aplicam-se a rolo, a trincha ou o pincel, mas é preciso percebermos que a nossa base tem que estar, para além de completamente limpa, aqui vamos assumir que a nossa base já foi limpa, que não tem umidade a mais, neste caso da gama do Cicagart 570W, pele elástica, podemos ir aqui até à volta dos 5, 6% de umidade na base, e depois que ela está nivelada. O nivelada é nós percebermos que está lisinha, porque senão o que é que pode acontecer? Pode acontecer, imagine que nós temos uma base que está com uma zona mais oca, ou ficou com um chocho, ou com agregado à vista. Nós, se ficarmos com uma base irregular, não conseguimos garantir que quando passamos com o rolo, a espessura da camada é a mesma. Vai ser uniforme. Exatamente, portanto, as nossas bases podem ser as mais variadas, sempre consultar a ficha de produto associada a cada produto, porque é lá que vem escrito quais é que são as características que temos de ter, quer na base de aplicação do produto, quer como é que o vamos aplicar. Então aqui, base lisa e então limpa e já tratada, vamos assumir que já está pronta mesmo para levar o produto. Certo, portanto, base limpa, já certificámos que não há pendência, certo? Neste caso tem de haver pendente. Tem que haver pendência. Ou seja, a Marta vai perguntar o que é que é. E o que é que neste caso é a pendência, exatamente? Para quem não sabe lá em casa, Patrícia, explica. É o seguinte, os produtos da gama Cicagar 570 W Pela Elástica requerem que a nossa base não possa acumular águas. O que é que é isto de acumular águas? Uma piscina, um tanque, qualquer coisa deste género, nós depositamos água lá dentro e ela fica lá e o produto mantém-se e não desaparece. No caso do Cicagar 570 W Pela Elástica, se houver uma zona onde o produto possa ficar com água acumulada durante longos períodos, o produto vai sendo como que lavado, digamos assim, e vai desaparecendo com o tempo. Portanto, não há grande problema quanto a isso. Se a nossa base tiver a tal pendente, ou seja, temos uma bolinha aqui em cima e ela vai encaminhar para um dos lados, muito bem, podemos aplicar esta gama de produtos. Se a nossa base, por outro lado, nós colocarmos alguma coisa lá em cima, uma bola e a bola não mexer, esta é a forma mais simples de explicar, então não podemos ir para produtos desta gama e vamos depois para aquele que vamos falar mais à frente. Portanto, aqui reunidas as condições, base em adequadas condições, com todas as características que são necessárias, já está limpa, está tratada e tem inclinação. Então, vamos lá. Vamos então, vamos pegar aqui na nossa embalagem primeiro, vamos começar pelo Cicaguard 570W, pele elástica, mais fibras. Eu vou pedir à Marta que calce umas luvas e que também ajude aqui a fazer a aplicação, pode ser? Sim, senhora. Então vamos lá. Pronto, assim tornamos isto um bocadinho mais dinâmico. Segurança em primeiro lugar. Exatamente. Claro, faltava aqui uns óculos, se calhar, também. Uma máscara. Uma máscara, também pode ser necessário. E vamos começar por fazer a aplicação do produto. Enquanto a Marta está aqui a colocar as luvas, para percebermos só como é que é a textura deste produto. Portanto, não é muito líquido. É o tal questão do pastoso. O que é que também convém que tenhamos? Um elemento para fazer a mistura só, porque às vezes as resinas ficam cá depositadas e nós conseguimos visualmente ver que parece que há ali um liquidozinho transparente em cima. Neste caso, a mistura até está bem feita, mas só aqui para demonstrar. Vamos fazer aqui uma pequena mistura, não é preciso ser demais, porque depois introduzimos muito ar. Depois só para que perceba, portanto, tem esta textura. Exato. E neste caso, Patrícia, também não estamos a utilizar máscara, porque não estamos em obras, estamos numa demonstração. Portanto, para deixar bem claro. Estamos aqui bem seguras. Exato. Muito bem. Então, já misturamos aqui o nosso produto. Vamos pegar num rolo. Marta, se não se importa aí. Eu vou utilizar aqui o meu rolo. Um rolo de pelo curto. A questão aqui importante é, cumprimos com os consumos que são necessários. O consumo deste produto, como o outro da gama do Cic H570W, pele elástica, é 1 kg por m² por camada. Ok. Ou seja, nós no mínimo temos de dar 2 camadas. Portanto, vão ser 2 kg por m² de consumo. Portanto, se estivéssemos a falar numa embalagem de 4 litros, ela vai dar para 2 m². Certo. Ok. E o que é que temos também de perceber? É que tem de ser uma aplicação com alguma espessura. Isto não é uma tinta que nós estamos aqui a puxar o produto. Não. Ela tem de ficar com aquilo que nós chamamos corpo. Ok. Portanto, eu vou começar e depois dou a Marta para fazer. Está bem? Portanto, nós introduzimos aqui o rolo no nosso produto. Ela é fácil de aplicar e misturar. E depois o que temos de fazer é rodar o rolo na nossa base. Ok. É natural que se colocarmos logo inicialmente muito produto, ele custa um pouco a rolar, mas depois vamos esticando, vamos aplicando o produto e ele vai rolando melhor. Possivelmente lá em casa não conseguem ouvir, mas a Marta se calhar consegue este barulhozinho. Sim. Este barulhozinho é porque já estamos a esticar muito o produto. Ok? É porque já não precisa de mais. Não, é porque tem a menos neste caso. É porque tem a menos. Neste caso tem a menos. Ok? O que nós temos de deixar é algo dentro deste género, aspecto visual. Se estivermos a esticar muito e o esticar muito, eu vou fazer aqui um exemplo. Ok. É isto. Já parece mais uma espécie de tinta, não é? Exatamente. E não é isto que nós queremos. Exatamente. De todo. Portanto, o que nós temos de fazer é aplicar uma camada generosa. Ok? Patrícia, aconselha a tirar diretamente da lata ou aconselha a colocar num tabuleiro? Aqui normalmente o aplicador, e como as embalagens até são pequenas, facilmente nós conseguimos utilizar a lata para fazer. Não há necessidade, até porque o tabuleiro às vezes faz é desperdício. Exatamente o contrário. Exato. Portanto, aqui neste caso, como isto não é uma tinta, ok? É um sistema de impermeabilização de membrana acrílica, não há necessidade de estarmos a usar aqui um tabuleiro. Então vá, a vez eu já sou uma profissional. Agora vou aqui avaliar a Marta, não tenha problema. Agora, ligar aqui no pincel, não deixar muito, não é necessário. Experimenta aplicar assim. O rolo, exatamente, não é pincel nenhum. E vai-lhe custar, se meter muito produto, começa-lhe a custar desenrolar. Sim, parece mesmo uma pasta. Exatamente. Portanto, vamos puxando um bocadinho mais, o produto vai sendo dispersado na nossa base e depois vai ficando mais fácil de aplicar. Ok, já está a rolar, já estou a sentir que fica uma pasta. Exatamente, já está a perceber também, possivelmente, Marta as zonas onde tem produto a menos e onde tem produto a mais. Sim. Ok, consegue-se visualmente perceber logo onde é que estamos a colocar pouco, onde é que estamos a colocar muito. Às vezes, o que é que acontece também nas nossas bases? Como referimos aqui, estamos a trabalhar com uma base, que seria o ideal de estarmos sempre a trabalhar, mas isto às vezes não acontece. A nossa base pode ter alguma fissura, que nós temos de fazer, vai depender da largura da fissura que nós temos, vamos ter de tratá-la previamente. E pode ser apenas suficiente o próprio produto encher a fissura. Às vezes não há necessidade de nós estarmos a tratar muito mais do que isso. Claro que está, depois vai de análise a análise das fissuras que tínhamos. Outra questão que também é importante nestas aplicações é as juntas, porque nós não podemos esquecer que em grandes áreas temos sempre juntas, normalmente, de dilatação. Neste caso, não temos? Neste caso, não temos. Se tivéssemos aqui uma placa ao lado, o que nós íamos fazer era, tínhamos de continuar a deixar a junta trabalhar. Neste caso, aplicamos mais produto na zona da junta ou não? É exatamente a mesma quantidade. Ok. E a Marta, era boa para trabalhar porque já está para aí a esticar, a esticar, não é? Estou a aplicar bem? Está a aplicar bem, para a primeira vez está ótimo. Mas pode ter um bocadinho mais de produto, ok? Portanto, aqui às vezes não interessa tanto. Às vezes as pessoas dizem, ah, eu apliquei 3 ou 4 camadas. Não interessa aplicar 3 ou 4 camadas se o consumo não estiver lá no final. Se em cada camada tiver aplicado 200 mililitros, não vai-se conseguir obter essa quantidade. É sempre qualquer necessidade, não ter medo de aplicar. Exatamente. Até sentirmos que está suficiente. É ficar generosamente aplicado. Neste caso, diga-me lá, Patrícia, está, não está... Está mais ou menos. Está mais ou menos. Mas não faz mal que assim os que lá em casa também percebem o que é que não devem fazer. Exato. Ok? Nós já vamos levantar aqui a placa. Desculpe, Marta. Nada. Para que não perceberem, então, mais ou menos o aspecto com que deve ficar. Está bom, Marta. Já pode fazer aos fins de semana qualquer coisa, ok? Portanto, como pode ver, Marta, tem aqui zonas onde tem algum produto aplicado e tem aqui outras onde nós quase que estamos a conseguir ver a base. Isto é o que não pode acontecer, ok? Portanto, tem de ser a aplicação generosa, ok? Certo. Neste caso aqui, vamos assumir, pronto, que ela está toda muito bem aplicada, esperámos o tempo necessário de cura. Normalmente vai depender da temperatura ambiente, da umidade que está presente. no ar, mas pode levar entre 8 a 24 horas, no máximo, ok? Mas é fácil percebermos se nós, a seguir, quisermos dar a segunda camada, porque isto assumindo que aqui está 1 kg por metro quadrado, aplicamos a primeira, no dia a seguir vamos ter de dar a segunda camada. Se quisermos perceber se ela já está curada, se passarmos com o dedo e o material não vier agarrado ao dedo, é a forma mais simples. É porque já está. Ou então, em último caso, se quiser lá meter os pés em cima, se o material vier agarrado ao pé, é porque também ainda não está, ok? Mais ou menos quanto tempo é que precisa para fazer a cura? Vai depender muito, mas entre as 6 e as 24 horas, aí quase de certeza, estivemos com umidade relativa e a temperatura adequada. Claro que se estivemos num dia que esteja muita umidade no ar e que nem sequer haja sol, este período pode ser mais estendido. Exato, se calhar vai precisar de mais tempo para fazer essa cura. E ter sempre muita atenção, que se aplicar ao final do dia, imagino que está a aplicar já a acabar a tarde, e se cair umidade durante a noite, o produto não secou, ok? Portanto, pode ser levado e no dia a seguir, quando lá chega, já não tem a quantidade que era necessária. Certo, terceiro passo. Ok, vamos assumir então, este está feito, agora como num programa de culinária, vamos tirar o que tem o aspecto final. Ok, cinza é um bocadinho. Pode-se assegurar aqui, Patrícia, por favor. Nós aqui temos uma aplicação noutra cor, para quê? Ok, já está. Para também dar a entender ao cliente que estes produtos desta dama estão disponíveis em três cores, em branco, em cinza e em terracota, ou cor telha. Certo. Imagine que isto era a sua aplicação, mas tinha feito em cinzento. E no passado, uma semana, diz assim, pá, realmente o cinzento até não me atrai aqui muito, não fica bem arquitetonicamente no meu projeto e eu quero fazer uma aplicação em branco. Não tem problema. Os produtos podem ser utilizados entre eles. Para provar isso, nós vamos deixar de aplicar agora o pele elástica com fibras e vamos aplicar o normal. Então vamos lá. Portanto, vamos aqui meter o rolo. Se calhar podemos já abrir aqui este. E vamos ver aqui que dá para aplicar uns em cima dos outros, sem haver necessidade de preparação prévia, de andar aqui, estamos a falar de um curto espaço de tempo. Sim. Claro que estivéssemos aqui a falar em três ou quatro anos, isto já não podia ser direto e aqui tínhamos de preparar previamente a base. Portanto, e agora vamos fazer a mesma coisa para... Também é necessário mexer. Exatamente. Nós aqui não tem problema, vamos utilizar aqui a mesma espátula. Vamos mexer. Já tem aqui. Obrigada. Como pode ver, é ligeiramente diferente do fibrado. Nota-se mesmo, quanto pegamos no produto e o fazemos escorrer, que não é exatamente a mesma coisa. Mexer só para garantir que realmente o produto está homogéneo, neste caso homogeneizado. Patrícia, vou aproveitar para lhe fazer já a primeira questão. Vira. Então, isto só dá para coberturas, não dá para pavimentos? Existe noutras cores ou até mesmo transparente? Não existe transparente. Como eu disse, só existe na cor branco, cinza e telha. Só dá para coberturas o cliente, recorda-me só, ele pergunta se não dá para... Não dá para coberturas e não dá para pavimentos? Se o pavimento for uma varanda, dá. Agora, se o cliente estiver a dizer que um pavimento de uma garagem, por exemplo, em que entre diretamente com o carro, não. Portanto, pedonal dá, para um veículo já não. Exatamente. Ok? Espero ter ficado respondido. Se não ficou, volta a dizer alguma coisa. Isso se esclarece mais tarde. Exatamente. Portanto, vamos agora, assumindo então que nós já fizemos a nossa primeira camada, tem corpo suficiente, necessitamos dar a nossa segunda camada. Certo. Passaram as... Imagino que neste caso precisámos de 10 horas para ele ficar curado e vamos aplicar. É só fazer exatamente o mesmo processo. Ok? Pegamos no nosso rolo e aplicamos a segunda camada. Terem atenção que, como referimos anteriormente, o consumo é 1 kg por m2 por camada. No mínimo, 2 camadas. Portanto, são 2 kg por m2. Ok? Mais uma vez, não podemos andar aqui, vou fazer mal, a esticar o produto. Isto é aquilo que nós não queremos que se faça, mas sim deixá-lo aqui. Deixar uma boa cobertura sempre, não esticar, manter esse aspecto assim pastoso. Exatamente. E até neste caso, estivermos a trabalhar com duas cores diferentes, é mais fácil perceber o contraste, se temos a quantidade certa ou não do material. Quando já cobrir a cor que está por baixo, é porque está certa. Exatamente. Está a ver, Marta? Vai sair daqui uma profissional também. Se quiser, agora a Marta também, para perceber agora a diferença também do toque de um produto para o outro. O outro era ligeiramente mais gostoso, digamos assim, para que todos percebam. Este aqui é um bocadinho mais fácil de nós o aplicarmos. Ter sempre em atenção, reforça a questão de a base ter pendente, ok? Não pode ter acumulação de águas. É possível também fazer a aplicação em caleiras, por exemplo, metálicas, porque às vezes temos uma cobertura em telha, as telhas estão ótimas, não temos água a entrar pelo nosso telhado, mas a nossa caleira está a deixar passar ali água por algum ponto. É possível fazer a aplicação deste produto, desde que se garanta que a água que está na caleira vai ser escorrida, portanto, que não vai lá ficar empossada, tal como referimos. No caso falamos de caleiras metálicas, temos depois o primário e a preparação adequada, neste caso o primário, o SICA-Core-EG1, mas se estivermos a falar numa caleira que até é no próprio material, portanto, que é a mesma em cimento, por exemplo, ou em betal, não tem problema, é aplicar diretamente como estamos aqui a fazer. Ok? Muito bem. Claro está, estamos aqui a fazer uma aplicação muito simples, uma base na horizontal, mas bem feita a aplicação na sua totalidade, para além do sistema de impermeabilização ter de cobrir toda a zona horizontal, deve subir aos muretes, ok? Nós aqui não estamos a dar esse exemplo, mas este sistema deve, nos muretes periféricos, subir e contornar. Portanto, ele permite a aplicação na vertical em pequenas alturas. Patrícia, é importante manter sempre esta linha ou posso aplicar assim se eu quiser? Pode aplicar na outra direção, não tem problema. Há quem aconselhe até a aplicação das duas camadas cruzadas. Porquê? Porque quando cruzamos as duas camadas, a probabilidade de termos deixado um ponto que não tenha material é muito inferior. Porque a nossa tendência, se aplicamos uma camada nesta direção, é aquela que vamos aplicar a seguir, até seguir os mesmos veios. Então, se tiver algum ponto que não tenha levado material, vai continuar sem material. Portanto, se cruzarmos as camadas, aqui garantimos... Neste caso até aconselha, não é? Para garantir que fica o produto todo certinho. Exatamente. Já está? E agora, quer a avaliação? Mais uma vez, aqui temos quantidade de produto adequado, aqui a Marta pode ver que nós conseguimos quase ver o cinzento da base que lá está por baixo. Portanto, isto... O que é que acontece? Imagine que não conseguia até dar mais no dia de hoje. Ok? Só tive tempo para dar esta camada assim um bocadinho mais esticada, digamos assim. Daqui a novamente, entre as 12, as 6 ou as 24 horas, quando fizer a cura, pode vir dar uma nova camada. Ok? Certo. Aqui não há problema. Atenção, não estou a dizer com isto para vocês darem excessivamente. Se o consumo passar dos 2 para os 2,5 kg por metro, já não faz sentido estar a utilizar material a mais que já não vai fazer mais impermeabilização do que aquela que já estava feita. Certo. Não queremos que se consuma a mais. É o consumo certo. Portanto, quando dizemos aqui, pode dar mais uma camada, é admitindo que com mais essa vai ficar com os 2 kg por metro quadrado. Admitindo que a primeira não ficou como queríamos que ficasse. Ou esta agora que não tinha ficado como queria. Certo. Ok? Pronto. Falámos então aqui da gama do Cicaguard 570W, pele elástica. E falámos do ponto importante que era a obrigatoriedade de ter... Tendência. Exatamente. Mas há situações em que isto não acontece. E normalmente, enquanto falamos em coberturas planas, designadamente, hoje em dia fala-se muito nisso, ter uma cobertura plana, são coberturas em que em alguns casos pode haver acumulação de águas. Ou seja, a água pode lá ficar depositada durante um largo período de tempo. Estes produtos, como dissemos, já não dão. Portanto, temos de ir por uma gama que seja superior a este daqui. E neste caso, é o que vamos mostrar agora. Exatamente. É o que vamos fazer a aplicação agora. O pessoal pode deixar aqui comigo. Ai, obrigada. Nada. E vamos fazer a aplicação. Vou só tirar então esta. Colocar a nova. No caso da gama SicaGuard 570W pele elástica, a limpeza das ferramentas é feita com água. Portanto, assim que acabarem, nós aqui por baixo da mesa temos um balde com água, onde vamos metendo as ferramentas e elas depois são fáceis de limpar, assim como a roupa. Quando seca já é mais difícil. Já é mais difícil. Não é impossível. Conseguimos ainda. Ok? E agora vamos então falar do outro produto. Certo. A ver se eu consigo. Esse é o aqui em cima. Que é o SicaGuard 500... Ah, o SicaLastic 614. Vou só aqui tirar as luvas para falar um bocadinho do produto. Neste caso então, já a nossa base nos permite que haja alguma zona onde possa ficar águas empoçadas. E que as águas empoçadas não é ficarem lá durante um ano. Ok? É uma questão de ficar ali durante umas semanas e depois vai evaporando. Portanto, não tem problema nenhum para a aplicação deste produto. Certo. Se no outro não falámos em mais nenhum equipamento que seja necessário adicional, neste, para além das luvas, que vou utilizar as mesmas, vamos precisar também do quê? De uma tesoura. Temos aqui. Já vão perceber. Está ali do lado da Marta. E também depois de uma espátula novamente para misturarmos o produto. Porquê é que vamos precisar da tesoura? Porque neste caso vamos ter de embeber uma rede. Uma armadura de reforço entre as duas camadas. E essa armadura de reforço é algo deste género. A Marta, se quiser meter as luvas para poder mexer. Estamos a falar de uma armadura de reforço de fibra de vidro dispersa. Ou seja, tradicionalmente as argamassas às vezes levam uma armadura de reforço no seu interior, mas essa armadura é rígida. Se repararmos neste, esta armadura é muito flexível. Nós conseguimos ajustar até aos detalhes mais complexos. Portanto, a tesoura servirá para nós cortarmos esta armadura de reforço. E aqui é preciso termos muita atenção porque isto é vidro, não é? É armadura de fibra de vidro. Portanto, aqui, mais uma vez, equipamento de segurança adequado para este tipo de produtos. Também ao nível dos cheiros, estamos a falar de produtos diferentes. No caso do Cicagar 570 W, pele elástica, o odor é quase nenhum. Neste aqui já vamos... É suportável. É suportável. Este também é suportável, mas já estamos a falar aqui de uma base de poliuretano. Portanto, já deixámos as bases acrílicas, como é o caso dos produtos que falámos anteriormente, e vamos passar para os produtos de base de poliuretano. Tanto que, se reparar logo pela embalagem, ela também é ligeiramente diferente. Nestes produtos, diferença também para a gama que falámos anteriormente, é que eles curam pela presença de umidade na atmosfera. Patrícia, vou aproveitar, já que fala na gama que abordámos anteriormente, tenho aqui uma questão. Para ser transitável num terraço, num bar, por exemplo, é necessário água aditiva para reforçar? Este produto não dá para essa aplicação. Pronto. São produtos normalmente de outras áreas, dentro da empresa temos outras áreas especializadas neste. Neste aqui não. Isto é um produto para nós termos na nossa casa, onde conseguimos mais ou menos controlar o tráfego que temos. Imagino, num bar, num café com uma esplanada, traz uma pedra agarrada ao sapato, a ponta de um cigarro que cai, uma chávena que se para, tudo isso pode ferir a membrana de impermeabilização. Portanto, já temos de ir para outros sistemas adequados ao tráfego pedonal. Certo. Continuamos então? Ok. Vamos retirar aqui uma capa que o produto está... Porque eu estava a dizer, ele cura em contacto com a umidade que está na atmosfera. Ou seja, na gama do Cic H570 W, pele elástica, é como uma argamassa. Cura porque a água que está lá dentro vai sendo evaporada, vai ser evaporando. Neste caso, a própria umidade vai ajudar aquele curo mais rápido. Ok? Portanto, nós até recomendamos a... Quando abre uma embalagem deste produto, utilize a embalagem... Tem este plástico por cima. Tem este plástico para evitar que fique aqui o ar, que é pelo não curar tão rapidamente. Certo. E depois o que nós recomendamos é que, quem faz estas aplicações, tente fazer a aplicação de uma lata completa num dia. Porque como ele cura muito rapidamente, no dia a seguir... Põe a dia aberta, já nunca fica igual, não é? Já começa a ganhar a capa e é desperdício de material. Eu vou só pedir à Marta que me dê aquele saquinho de preto que aí está. Então nós não fazemos aqui. Aqui temos. Vamos aqui aproveitar também este restinho que aqui está. Nada se desperdiça. Exatamente. Muito obrigada. E vamos então fazer a aplicação deste produto. Tal como no Cic H570 W, pele elástica, a primeira camada não pode ser uma pintura nem a segunda, não é? Temos de ter muito corpo. Isto significa que nós temos de ter produto suficiente nesta primeira camada para que esta armadura fique totalmente embebida na camada, ok? Certo. Nós vamos fazer só aqui uma pequena amostra com a armadura. Vamos fazer uma pequena aplicação, já vou buscar mais. Isto significa... Posso ficar? Ok, obrigada. Significa o quê? Aqui podemos mexer até... Ela já vem mais ou menos misturada, portanto tem aquele aspecto de branquição. Isto vem em rolo. Isto vem em rolo. Nós aqui só trazemos porção. Em rolo de 1,25m por 90. Depois os profissionais, portanto, na altura... Dizem o que é que vão precisar e cortam consoante o sítio onde querem aplicar. Até porque aqui estamos a falar de uma situação que é um quadrado, mas imagina, tem meio arredondado numa cobertura que precisa de impermeabilizar. Vai ajustar o corte desta armadura ao tal arredondado. Certinho. Ok? Vamos então fazer aqui a primeira aplicação. Mais uma vez, isto não é uma pintura, portanto temos de ter aqui algum corpo no produto. Vamos ver se não fazemos aqui a geneira. O colo bem embebido. Exatamente, deixá-la com corpo, ou seja, deixá-la com espessura, porque se não deixarmos com muita espessura, eu vou aqui fazer para que perceba uma situação e a outra, vamos aqui pegar então na porção, até podemos aqui cortar uma faixa. Como podem ver, nós estamos aqui a utilizar uma tesoura, mas às vezes nem é necessário, porque ele facilmente, é quase como os tecidos mesmo, nós pegamos numa ponta e conseguimos que ele... Facilmente cortar, não é? Exatamente, e ajusta-se aqui a esta mais-valia, mesmo visualmente, não é aquela questão de se ver quase ali um feltro, não, porque é uma armadura. E o que nós fazemos é, colocamos a nossa armadura. Patrícia, vou aproveitar, temos aqui uma questão, quanto tempo devemos dar ao produto? Diana, ou seja, a pergunta aqui deve ser quanto tempo é que ele aguenta, quando é que temos de fazer manutenção? Este ou o que falámos anteriormente? O que falámos anteriormente e neste, pode dar as duas respostas? Não sei qual dos produtos é que a senhora aqui se refere, mas podemos responder aos dois. Qualquer um deles vai depender muito da localização da nossa obra. Nós não podemos estar à espera que uma obra à beira-mar, necessita do mesmo tipo de manutenção, do que uma obra que fica no meio do campo, resguardada e que se calhar até nem apanha muito sol. Portanto, numa temos muita mais umidade do que na outra. E temos muito mais a efeito, por exemplo, junto ao mar, do efeito do próprio mar, que vai desgastando e exige uma manutenção mais regular, neste caso. O que é que acontece? O pele elástica, nós já temos situações, a gama Cic H570W pele elástica, em que ele até durou 12 anos e ao fim dos 12 anos o que é que nós precisamos? Voltar a dar uma nova camada. E a mesma coisa acontece com este produto, com o Cic Alastic 614. Claro está que a expectativa de durabilidade do Cic Alastic 614 é superior à da gama Cic H570W pele elástica. Um é acrílico, o outro é o poliuretano. Portanto, este vai precisar de uma manutenção, se calhar, mais tarde do que o outro falamos. Normalmente o Cic H570W anda aí à volta dos 5, 7 anos, não tem problema. Podendo, este exemplo que eu lhe dei dos 12, é um extremo. Pode acontecer, mas não é algo que a gente possa dizer que é mais ou menos a durabilidade. Neste aqui já é superior a 10 anos. Certo. Portanto, no mínimo, 10 anos ele tem de ficar aí com muito bom aspecto. Mas em termos de reaplicação, ao fim de 10 anos, o que é que precisa de fazer? Reativar a base e voltar a aplicar uma nova camada. Portanto, começamos do início, não é? Não. Aplicamos a base? Só de topo, neste caso. Ok. Se quisermos só dar mais uma camada por causa de ser uma aplicação de manutenção, não precisamos de fazer o esquema completo. Nem precisamos de retirar o que lá está. Então, neste caso, só precisamos de aplicar este produto. Exatamente. Isto é uma mais-valia, nomeadamente, em obras de reabilitação. Em que o cliente já lá tem aplicado alguma coisa e este tipo de produtos não requer a retirada, a não ser que eles estejam em mau estado. Estamos aqui a supor que eles até estão em bom estado. Apenas perderam algumas características com o tempo. E que é natural. Que é natural. E ainda bem, também precisamos de vez em quando fazer alterações. Portanto, é só reaplicar novamente. É a tal vantagem da reabilitação. Não precisamos de estar a remover tudo o que aplicamos para aplicar uma nova camada. Certo. Então, já aplicámos aqui a nossa base, já temos a armadura. Perdemos aqui um bocadinho de tempo, que não devíamos ter perdido, porque ela tem de ficar totalmente embebida na base, ok? Na camada de base que lhe demos. Portanto, se a camada que nós temos de base, esta primeira que nós demos, não ficou muito espessa, o que vai acontecer é que a armadura não vai conseguir ficar totalmente embebida. Que é isto que aqui temos, ok? E nós queremos é que... Começam a soltar-se estes fiozinhos e não é suposto. Estes fiozinhos aqui estão a soltar-se porque o produto já começou a curar ligeiramente por causa da umidade que está no ar. O que tem de acontecer é ficar com... O próprio produto que nós colocámos primeiro tem de começar a refluir no meio dos vazios da armadura, ok? Para quê? Para ficar com este aspecto. Porque senão temos este aspecto que aqui vê. E aqui não está produto nenhum. O que é que nós temos aqui? Temos aqui uma camada dada muito ao de leve, com muito pouco produto e a armadura está só aqui quase pousada. Aqui é pormos a base, colocar a armadura, não dar muito tempo para não começar a curar e aplicar novamente por cima. E aqui agora fazemos o quê? Passamos o rolo novamente. Aqui já está mais ou menos, ok? Mas aqui não está. Porque aqui estamos a ver a armadura totalmente. Certo. E o que nós queremos é uma primeira camada com muito corpo para que a armadura fique totalmente embebida. Se nós dermos pouca quantidade de material nesta primeira camada, o que é que vamos ter de fazer agora? Ir buscar mais produto e já estamos a ter desperdício. Não é suposto. Não é suposto. Já estamos a consumir mais e o cliente já vai ter de comprar se calhar mais uma lata que nem sequer estava a fazer conta disso, ok? Portanto, é a primeira muito espessa, que é para não necessitarmos de andar aqui a aplicar mais. Marta quer também tentar para perceber como é fácil? Vou deixá-la à vontade, Patrícia. Cabe-me a mim, é? Exato. Eu vou só aqui fazer, imaginando que tínhamos aqui uma zona com esta armadura e que íamos precisar de meter aqui ao lado, desenrolar outra roupa, continuarmos o nosso trabalho. O que nós temos de garantir aqui é 5 centímetros de sobreposição. E a sugerir, Patrícia, se pudermos agora aplicar o produto e não dar este tempo de conversa para não darmos tempo para curar, para vermos como é que fica a primeira aplicação. Vamos ter a deixá-lo um bocadinho mais, pode ser? Pode ser. A gente pode depois continuar a fazer a aplicação do outro e voltamos a este se quiser para perceber. Vamos então dar aqui uma camada espessa. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar essa camada espessa para aplicarmos essa situação que disse. Vou fazer só aqui a questão da sobreposição para as pessoas perceberem como é que é. Portanto, situação em que vamos então precisar de outro rolo para meter aqui ao lado, para continuar a nossa impermeabilização. O que é que temos de fazer? Tem de haver aqui 5 centímetros de sobreposição entre esta armadura e aquela que já lá está. Portanto, voltamos aqui a aplicar o produto. Damos uma camada, mais uma vez, generosa. Certo? Mais uma vez, o rolo, como nós costumamos dizer, não pode cantar. Portanto, temos de ter aqui muito corpo no material. E chegamos aqui. Claro que aqui, se calhar, não lhe consigo dar os 5 centímetros mesmo exatamente. Mas conseguimos perceber que é fazer só a sobreposição. Aplicamos. Pegamos novamente aqui no nosso rolo. Para quê? Para ajustarmos. Chegamos aqui. Ok? Nossa armadura não sair do sítio. Certo. E exercemos pressão. E estamos a conseguir que a nossa armadura fique totalmente embebida nesta primeira camada que lhe demos. Perfeito. Ok? E é isso que se pretende. Que ela não se fique quase a notar e nós já vamos mostrar a seguir como é que fica com esse aspecto. O que a Marta então estava a dizer é, vamos deixar esta secar um pouco e depois ver o que é que acontece se tentarmos meter a armadura. Exato. Ok? Enquanto ela fica então a secar, nós vamos puxá-la só aqui para o lado. Nós vamos tirar aqui uma amostra de como é que fica. Como é que fica o produto depois de se dar esta primeira camada e de colocarmos a armadura de reforço. Ora, obrigada. Fica com este aspecto. Portanto, nem se nota aqui as sobreposições ou neste caso não houve sobreposições? Neste caso, o que se pretende e o que aconteceu aqui é que há sobreposição mas não se nota. Certo. Portanto, é isto que vai acontecer quando colocarmos. Isso também é uma questão importante que às vezes visualmente o cliente pode dizer Ah, mas depois o feltro, porque há situações de reforço de outros produtos em que a camada de reforço é um feltro e o feltro é como se fosse um tecido e aí vamos notar visualmente que tem assim, parece uma manta de retalhos. Não é isto que nós queremos que fique tudo mais uniforme, não é? Portanto, neste caso, não tem problema nenhum porque nós não vamos conseguir notar as sobreposições. Ok, ficou com este aspecto, já está curado. Neste caso, o produto cura mais rapidamente do que a gama do CicH 570 WP-L elástica. Portanto, o facto de ele curar em contacto com a umidade na atmosfera, o que é que isto também significa e é uma das vantagens também destes produtos? Se nós aplicarmos agora, demos a primeira camada e fizemos esta armadura de reforço. Daqui a 10, 20 minutos começa a chover. Claro que não é cair granizo. Começa a chover, o produto já ganhou capa suficiente para não deixar passar a água para o interior da nossa casa. Ok? Portanto, ao fim de 10, 20 minutos, o que nós costumamos é que ele já tem, já curou superficialmente e já não vai deixar entrar água. Vamos então, o que é que precisamos de fazer também neste produto? Vamos lhe dar a camada final, que é a camada de topo. Ok? Mais uma vez, já que a Marta já se cansou de aplicar, não é? Vamos ter de dar mais uma camada, então, do nosso produto. Aqui a forma de nós também percebermos se as quantidades estão certas ou não, na primeira camada é deixarmos de ver quase a armadura. Não podemos estar a ver que a armadura tem vazios. Aqui é também a mesma coisa, é quando já deixamos de notar todos os veios da armadura. Como a Marta pode ver, fica assim um aspecto, deixa-se de notar tanto a armadura. Certo. E fica um aspecto mais uniforme. E continuamos a manter este aspecto pastoso, portanto, nada de esticar muito o produto. Exatamente. Continuar com esta espessura. Exatamente. Só assim é que nós conseguimos garantir que a quantidade de produto que nós lá temos é suficiente para fazer a impermeabilização. Porque era o que eu dizia anteriormente na questão do pele elástica, se nós até podemos dar várias de mãos, mas se elas, no total, não tiverem o consumo necessário, o produto não vai ter as características que vêm na ficha de produto, portanto, é possível que ou comece a romper por algum lado, ou vá a desaparecer mais rapidamente. Portanto, é muito importante as pessoas, quando adquirem os produtos, consultarem a ficha de produto. Quer em relação à preparação da base, porque aqui estamos sempre a assumir que já estamos com as nossas bases perfeitas, que já estão com as condições necessárias para a aplicação do produto, quer mesmo em termos de consumo, que isso é muito importante, porque às vezes... Para não haver desperdícios, não é? E para além disso, para também não haver depois por parte do cliente uma reclamação de que o produto não está a desempenhar a sua função, que é muito importante a questão dos consumos. Portanto, e terá de ser mais ou menos este aspecto que se tem. Em obra, como eu também referi inicialmente, estamos aqui a trabalhar com rolos pequenos, normalmente em obra trabalha-se com rolos grandes e o trabalho é muito mais rápido, mas se estivermos a falar de uma pequena varanda no nosso prédio, um trabalho destes em dois dias fica feito, ok? Se no caso do SICAGAR 570 WPL Elástica o próprio sistema de impermeabilização é para ficar totalmente exposto, portanto, aos raios UVs, à chuva, tudo isso, neste caso, se quisermos aqui, imagino que queria meter aqui um deck flutuante em cima, pousado, não tem problema, neste já pode e a água se lá ficar acumulada durante um período, o produto mantém-se. No outro já não. No outro já não. É para ficar totalmente exposto. Há situações em que alguns clientes até às vezes aplicam cerâmica por cima, não é adequado, ok? Certo. Portanto, já temos então aqui, com as duas camadas, fica mais ou menos este, o aspecto final. Portanto, anteriormente notava-se muito mais a armadura que nós tínhamos por baixo e aqui com este aspecto assim, mais uniforme. Claro está, nunca vamos obter uma base totalmente lisa, ok? Mas isto, este tipo de acabamento já é o suficiente para não deixar que haja acumulação aqui, às vezes, de algumas poeiras ou alguns pós, já é suficiente para não deixar. Certo. Vamos voltar à outra aplicação que a Marta pediu, que está aqui atrás de mim, que era secando aquela camada inicial, não era? Precisa de ajuda? Acho que já. Não? Obrigada. Imaginando que íamos ter de cortar mais uma porção de membrana, de membrana de armadura, peço desculpa. Patrícia, vou aproveitar mais uma pergunta. Sim. Tem a parede da varanda onde apoia a Marquise, que todos os anos tenho que lavar para tirar o bolor. Será que este produto é apropriado? Este produto não é para aplicações na vertical. Mas não há nenhum produto que tenha para aplicação na vertical? Destes que aqui estamos a falar, não. Nós falámos foi na aplicação do Cicacar 570W, pele elástica, nos muretes. Certo. Nos muretes periféricos da nossa varanda. Ou até aquele mureto onde depois encaixa a guarda da varanda. Ok? Esses aí pode ser. Agora, se o cliente estiver a falar... São mais baixos, não é? Exatamente. Se estiver a falar em 2 metros ou 3 de altura, não dá. Aí pode ter de ir para um outro tipo de produto. E além disso, tem de perceber de onde é que vem o bolor ou de onde é que vem a umidade que ele tem. A umidade, às vezes, pode estar a entrar até pela zona de encaixe da guarda dos corpos ou da própria Marquise. Se não estiver bem selado na zona de fixação da Marquise ou Murete, pode acontecer ali a infiltração de água. E aproveito para agradecer às pessoas que nos estão a acompanhar do outro lado, aos profissionais, pelas questões. Não se preocupe, porque tudo o que não for respondido neste direto, respondemos depois. Obrigada. Ora, eu agora tirei aqui a tesoura só para perceberem que também à mão é fácil nós pegarmos na armadura e aplicar, recortarmos. Agora, curou ligeiramente, se eu agora tentar meter, tentar embeber a armadura nesta primeira camada, vamos tentar aqui fazer o mesmo procedimento que fizemos quando fizemos o bem feito. Aqui o rolo ainda tinha material, mas já vai ser, está a vê-lo cantar? Já não é o mesmo. É a mesma coisa. Já precisamos de exercer muito mais pressão para que ela fique totalmente embebida. portanto, isto é um trabalho que tem de ser para o profissional, então, que é mais fácil para ele trabalhar com equipas que já sabem, que estão a trabalhar com produtos de categoria superior, é muito importante que este trabalho esteja previamente muito bem preparado. O que é que nós aconselhamos? Vir alguém a aplicar esta primeira camada do Cicalastic 614 e vem logo outro colaborador por trás a desenrolar o rolo e a ajustar, que é para nem dar tempo de curar esta primeira camada. Ainda assim, dá para tirar com as mãos, mas aconselhado sempre é com a tesoura, não é? Fica muito mais direito e não há desperdício. Claro que sim. É sempre esse o trabalho a fazer. E acho que da minha parte, Marta, está tudo. Alguma dica importante que a Patrícia queira passar para os profissionais que nos estão a ver? Alguns erros que são cometidos que a Patrícia queira falar? Só mesmo a questão de, para além do consumo que já reforçámos aqui durante as apresentações, que é muito importante, porque quando estamos a falar de telas sintéticas, ou seja, aquelas que já vêm em rolos, membranas de PVC, de TPO ou até outro tipo de soluções, elas têm uma espessura constante em todo o seu comprimento e largura. Neste caso, esta espessura constante é garantida pelo quê? Pelo consumo do material na base que estamos a aplicar. Portanto, aplicar sempre o consumo adequado e também os rematos periféricos, porque não nos interessa de nada nós termos a nossa base, digamos assim, a nossa laje completamente tratada. Chegamos aos moretos, se eles tiverem fissuras, se tiverem a deixar passar água e se não tiverem permeabilizados, o que vai acontecer é que a água vai penetrar nessas zonas e vai tentar libertar-se pela zona onde nós aplicamos, na zona horizontal. E o que pode acontecer é começar a ganhar bolhas e levantar o produto. Outra questão, também dá para ferro, para aplicar por cima de ferro? Bases metálicas também dá. A questão aqui é que têm de ser sempre preparadas previamente e têm um primário associado. Aqui estivemos a aplicar como se fosse uma base cimentícia, um petão ou uma argamassa de qualidade adequada, portanto aplicámos diretamente. Se for sobre um metal ou se for sobre outro material qualquer, temos de ter o primário associado. Mais uma questão, onde deve ser aplicado cada um dos produtos que nós falámos aqui e se ambos são impermeabilizantes? Ambos são membranas líquidas de impermeabilização, como a Marta referiu anteriormente. As aplicações são coberturas, terraços, varandas, telhados, tudo o que seja aplicações normalmente em altura, ou seja, não podem estar em contacto direto com o terreno, porque se tiverem em contacto direto com o terreno, a umidade do terreno vai começar a tentar libertar-se através destas zonas e vai começar a ganhar bolhas. Já que fala nos telhados, as telhas também depois temos a outra cor que fica muito melhor, Exatamente. Dependendo sempre da cor do telhado. Claro está. Mais uma questão. Quanto tempo dura este sistema e que tipo de manutenção é necessário? Portanto, já respondemos a esta questão, mas se a Patrícia puder frisar novamente. Este último sistema que aqui falámos, do sistema do Cicalástico 614, a durabilidade expectável são 10 anos ou mais. Estamos a falar de uma durabilidade expectável, não é? Portanto, isto pode ser mais do que este valor, mas esta é aquela durabilidade que nós indicamos. A questão da manutenção foi o que dissemos, basta reativar a base com o reativador associado, tanto no caso da membrana do 614 como no caso da gama do Cicalástico, do Cicaguard 570 WPL elástica, reativar e aplicar uma nova camada. Mais uma questão. E num terraço exterior, quando chove muito, fica tudo picado. Quando chove, granizo, peço desculpa, fica tudo picado. Há solução? Há solução, mete cerâmico. Não, há solução. Neste caso, pode ter a ver mesmo com a intensidade e a membrana que eles lá aplicaram, a membrana líquida de impermeabilização, não resistir ao impacto do granizo. Mas isso aí, imagino que o cliente deu uma aplicação muito rapada, digamos assim, do produto e pode não ter sido suficiente. Portanto, nós não conseguimos controlar e se a membrana líquida de impermeabilização não tiver resistência suficiente ao impacto do granizo, aí não há nada a fazer. Patrícia, obrigada. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo e por ter esclarecido todas as dúvidas. Obrigada a quem nos acompanhou desse lado, a todos os profissionais, por todas as questões que foram feitas. Se por acaso fez alguma questão nos comentários que não foi respondida, não se preocupe, porque posteriormente vamos responder a tudo. Continuo desse lado neste último dia que é o evento relacional dos dias do PRO. Até às 6 da tarde ainda há muita coisa que possa ver e que lhe dê algumas dicas para a sua profissão. Obrigada. 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 Obrigada.